Falar agora aqui, quero chamar a atenção de você telespectador, a gente tá falando de solidariedade, de ajudar um ao outro. Olha, que tal você agora ajudar o Hemocentro de Rio Preto? É que tá com uns estoques muito baixos, viu? Tem apenas 25, né? 25% de sua capacidade e tá precisando de doadores urgentemente. Então, se você, o senhor, a senhora, é doador ou ainda não doou sangue, mas pretende se tornar um doador, vá até o Hemocentro aqui de São José do Rio Preto, que fica aberto das 7 da manhã até a 1 da tarde. Vê o endereço. O endereço é muito fácil. Fica na Avenida Jamil Férez Kifuri, número 80, no Jardim Panorama. Robson, não sei onde fica. Fica atrás do hospital de base daqui da cidade, tá ok? E aí, saiba de uma coisa, tem muita gente precisando de doação de sangue e o Hemocentro não tem estoque suficiente, gente. Então, quem puder, por favor, compareça lá e doe. Este ano eu já fiz a minha parte, mas ainda até agora o final do ano eu vou doar novamente. Eu me sinto bem, faz bem pro coração, faz bem pra alma, né? Salvar vidas.